Olha aí pessoal, bom dia. Fazer um vídeo aqui do meu casal de periquita australiana. Tem mais ou menos três meses que eu comprei. Comprei a feminha primeira, que é a amarelinha, o verde. Aí depois fui em outra casa e comprei o azul. Aí eu quero ver se eu consigo tirar filhote, né? É, na verdade já acasalaram, né? Estão bem entrosados. Daí eu coloquei um ninho para ver se ela bota, né? Parece que ela vai botar. Apesar de eu não ter experiência, não conhecer, não saber, assim, quando ela vai botar, mas eu acho que ela está querendo botar. Porque ela começa a ficar muito tempo no ninho, fica bastante tempo e eles estão acasalados, né? É isso aí. Eu quero ver se tira filhotinha. É isso aí. Aí eu dou ração para eles, ração normal, sementes, e dou bastante legumes e frutas. Eles gostam bastante de cenoura, couve, é aquela giló. Gosta bastante. Pelo jeito ela vai entrar na casa, né? Pelo jeito ela vai entrar na casinha agora. Olha aí, na casinha não, no ninho, né? É, casinha também. Pois é isso aí. Aí eu coloco, aí eu coloco aqui o potinho de ração, né? A semente, e ali tem um pedaço de cenoura. É que eu limpei a gaiola agora e não coloquei mais legumes, né? Que eu costumo colocar mais. Mas é isso aí. Minhas filhas gostaram bastante e já colocaram até nome, né? Ele chama Léo e ela chama Peninha. Minhas filhas colocaram nomes aí neles. Mas é isso aí. Vou ver se ela entra aí na casinha para vocês verem. Aqui eu acho que ela estava, ela estava na casa e ela saiu agora, né? Ela fica um pouquinho fora e daqui a pouco ela volta. Só que ela está... Está olhando para o celular que eu estou filmando e está gostando, hein? Pois é isso aí, galera. Olha aí. Vai, Léo. Dá um beijinho na Peninha, né? Vai. Vai, Léo. Dá um beijo na Peninha. Vamos. Isso, dá um beijinho. É muito bonitinho. É isso aí. Muito lindo mesmo. Isso aí, galera. Tá bom então. Beleza. Logo mais eu vou fazer mais vídeos para vocês verem. Ó, gente. Ó. Ó, vamos pegar ela. Ó. Ó, ei. Ó. Ó, eu entrei. Tchau, Toninho Tá bom, ficou sozinho, Léo É isso aí, falou, galera Tchau